Música Olá caros cursistas, tudo bem com vocês? Sou o professor Tiago Borges e hoje daremos continuidade aos estudos da disciplina de Sistema de Formação Logística. Em nossa última aula, estudamos alguns tópicos relacionados a sistemas e tecnologias da informação. Abordamos alguns conceitos e características dos sistemas transacionais, apoio à decisão e controle gerencial. Neste tópico, nós descrevemos todos esses sistemas de acordo com as definições de Fleurier, através da pirâmide. Falamos também sobre as redes de comunicação, citamos os exemplos da internet, intranet e extranet. Estudamos a tecnologia da informação na logística. Neste tópico, nós aprendemos as aplicações de hardware e software. Apresentamos exemplos de vários itens de cada categoria. Falamos sobre o sistema de gestão empresarial. Apresentamos os conceitos e os benefícios proporcionados pelo ERP. E por fim, falamos sobre a implantação de sistemas de gestão empresarial. Explicamos as fases que caracterizam essa etapa de implantação. Hoje, pessoal, nós nos orientaremos pelo seguinte roteiro. Nós estudaremos o intercâmbio eletrônico de dados. Estudaremos os softwares voltados para a integração da cadeia de suprimentos. Falaremos sobre logística no e-business. E iremos trabalhar com definições de alguns sistemas que também são utilizados na área de logística. E por fim, falaremos sobre e-commerce. Bom, pessoal, iniciaremos falando sobre o intercâmbio eletrônico de dados, o EDI. É a interligação entre sistemas que integram empresas diferentes. Ou seja, a integração entre sistemas de empresas diferentes. Essa integração ocorre entre empresas colaboradoras que fazem parte da cadeia produtiva, fazendo com que suas informações sejam atualizadas o mais rápido possível e com maior confiabilidade. Por exemplo, o débito automático de água, luz e telefone em nossas contas bancárias. São informações que trafegam entre os sistemas de controle das companhias fornecedoras dos serviços e o nosso banco. Então, é essa cooperação entre sistemas que caracterizam o intercâmbio eletrônico de dados. Outro exemplo mais recente são as notas fiscais eletrônicas, presentes na maioria das empresas que geram a nota fiscal para o cliente e, ao mesmo tempo, enviam as informações para os órgãos responsáveis pela arrecadação dos impostos estaduais ou municipais. O intercâmbio eletrônico de dados é a integração entre sistemas para que a informação chegue cada vez mais rápido e com maior confiabilidade. Há dois tipos de EDI, o EDI puro e o Web EDI. O EDI puro é aquele que compõe as mensagens padronizadas e utiliza os serviços de van, ou rede de valor agregada, que provém o meio para o transporte. As vans, ou rede de valor agregada, são empresas que disponibilizam uma rede privada restritas a assinantes e gerenciam o tráfego de informações postadas pelos parceiros comerciais. Elas disponibilizam caixas postais virtuais para o armazenamento dos documentos eletrônicos. O processo acontece da seguinte forma. As vans são responsáveis por disponibilizar caixas postais virtuais onde serão armazenados os documentos eletrônicos. Toda a troca de informação segue o processo. O parceiro A envia uma mensagem endereçada ao parceiro B. A mensagem é despachada para a van, que disponibilizará os documentos na caixa postal do parceiro destinatário. Com isso, o parceiro B acessa a van e recolhe as correspondências endereçadas a ele. Já o Web EDI integra as empresas menores ao sistema de EDI, em que o formulário com os dados da mensagem é acessível através da internet. Na utilização da Web EDI, a van publica os formulários com todos os campos presentes na mensagem EDI no seu website. Dessa forma, minimiza o investimento inicial para a sua adoção, que passa a ser um PC, a sigla em inglês para Computer Personal, com Browsom, programa de computador que permite a visualização de páginas na internet. A correta implementação de EDI possibilita grandes benefícios às empresas e aos parceiros comerciais. Entre os principais benefícios proporcionados estão ganho de eficiência, neste caso, há uma significativa redução no volume de transações em papel, com ganhos imediatos no custo administrativo e operacional. Há também rapidez. Grandes volumes de informações comerciais podem trafegar de um computador para o outro em poucos minutos, permitindo respostas rápidas que garantem a satisfação do cliente. Eliminação de erros. O EDI elimina os inevitáveis erros de digitação. Melhor gerenciamento logístico e ganho de produtividade. O EDI permite às empresas melhorar o gerenciamento e controle da produção, utilizando a reposição contínua. É o principal componente do Just-in-Time, permitindo as respostas ágeis do fornecedor para o comprador, o que resulta em estoques mais enxutos. Pois bem, pessoal, vimos que o EDI possui dois padrões, os recursos puro e web. Porém, uma empresa pode optar por utilizar somente os recursos da internet, adaptando a sua realidade e a sua necessidade. A escolha para o uso do EDI, puro ou da web, ou internet, deve considerar o custo do investimento e da operação, o número de parceiros para troca eletrônica e os requisitos de segurança. A opção por utilizar os recursos da internet terá o custo de implementação bem mais baixo que o EDI, porém, é mais vulnerável e menos segura. Como se pode observar, o uso do EDI traz maior segurança por trabalhar com rede privada. Todavia, atende um perfil de empresa que já possui seus parceiros bem definidos, enquanto a utilização dos recursos da internet traz maior flexibilidade no momento de incluir novos parceiros. Neste caso, pessoal, cabe à empresa avaliar a necessidade e a tecnologia ideal para a sua realidade. Bom, pessoal, além do intercâmbio eletrônico de dados, vamos verificar agora como os softwares voltados para a integração da cadeia de suprimento podem contribuir e melhorar as atividades empresariais. Bom, primeiramente, o que é cadeia de suprimento, pessoal? Cadeia de suprimento é uma rede de organizações conectadas e interdependentes, trabalhando conjuntamente em regime de cooperação mútua para controlar, gerenciar e aperfeiçoar o fluxo de matérias-primas e informações dos fornecedores para os clientes finais. E como o softwares voltado para a cadeia de suprimentos poderia contribuir e melhorar o desempenho operacional e estratégico dessa rede, pessoal? Bom, esse tipo de software agrega um conjunto de ferramentas tais como previsão de demanda, otimização da rede logística, planejamento de transporte, planejamento e sequenciamento da produção, entre outras. É uma evolução dos sistemas de apoio à decisão. São normalmente chamadas de supply chain management, ou seja, ferramentas para o gerenciamento integrado da cadeia de suprimentos. Sua principal função, pessoal, é possibilitar ao usuário o controle de diversas funções logísticas simultaneamente, permitindo, com isso, analisar os trade-offs existentes. E o que seria os trade-offs, professor? Trade-off, ou compensação logística, é quando há alguma modificação de qualquer um dos elementos que acarrete a alteração de custos. É importante avaliar os demais elementos que possam ter sido influenciados e efetuar a soma de custos de todos os elementos antes e depois da alteração, servindo como ferramenta de apoio à decisão e facilitando o julgamento de qual será a alternativa mais adequada. A partir do momento que conhecemos vários tipos de software, pessoal, suas funcionalidades, nos perguntamos, por qual optar? Para que os profissionais façam a escolha certa, primeiramente, deve-se conhecer quais as possibilidades existentes. Depois, é claro, conhecer bem as necessidades da empresa. Agora, vamos falar de mais um tipo de sistema de informação, o Sistema de Apoio à Decisão, o SAD. Estes são sistemas de informação computacionais, que fornecem apoio interativo aos gerentes e profissionais de empresas durante o processo de tomada de decisão. Esses sistemas, pessoal, foram criados com o intuito de servir de auxílio às pessoas que tomam decisões importantes, de maneira a expandir suas capacidades, mas sem substituir suas decisões. São utilizados em decisões em que o julgamento é necessário para que seu utilizador receba subsídios na tomada de decisão. São projetados para gerar respostas rápidas e capazes de apoiar decisões específicas. O que difere um sistema de informação gerencial de um sistema de apoio à decisão é que o sistema de apoio à decisão se fundamenta em modelos de referência, com bancos de dados diferenciados e com recursos vitais para o sistema. A resposta já vem com base para análise. Esses softwares normalmente possuem rotinas de modelagem analítica que também permitem que se construa seus próprios modelos. Usar um sistema de apoio à decisão envolve quatro tipos básicos de atividades de modelagem analítica. Vamos estudar cada um no slide a seguir. Bom, pessoal, os quatro tipos básicos de atividades de modelagem analítica são e se, what if, análise de sensibilidade, análise de busca de metas e análise de otimização. O primeiro exemplo de modelagem é o e se, what if. Observa como as mudanças de variáveis selecionadas afetam outras variáveis. Exemplo, e se reduzíssemos a propaganda em 10%, o que aconteceria com as vendas? Exemplo de respostas, as vendas poderiam cair, pois possuíam dados estatísticos que comprovam que dependemos das nossas propagandas, como também poderia ser, este percentual de redução não irá interferir nas vendas. Já na análise de sensibilidade, observa-se como as mudanças repetidas em uma única variável afetam outras variáveis. Exemplo, como reduzir a propaganda em R$ 1.000 repetidamente de forma que possamos entender sua relação com as vendas. Percebam que nessa atividade intensifica uma determinada mudança repetidamente em uma variável para estabelecer uma determinada relação entre duas variáveis, ou seja, as variáveis propaganda e venda. Na análise de meta, realizam-se repetidas mudanças em variáveis selecionadas até que uma variável escolhida alcance um valor-alvo. Exemplo, experimentar o aumento do número de propagandas até que as vendas atinjam R$ 1.000.000. Percebam que essa atividade é muito semelhante com a anterior, porém, nesta, determina-se uma meta a ser alcançada, ou seja, aqui se busca uma fórmula, um modelo para se alcançar esta meta. Vejam que eles buscam a quantidade de propaganda ideal que farão suas vendas aumentarem consideravelmente até chegar à sua meta. Na análise de otimização, deve-se encontrar um valor ótimo para variáveis selecionadas, dadas certas restrições. Exemplo, qual o melhor montante de propaganda considerando o nosso orçamento e escolha de mídia? Um exemplo de resposta seria, temos R$ 10.000 para investir em propaganda, agora precisamos fazer um levantamento das melhores opções que não ultrapassem o valor disponível. Ok, pessoal, compreendido? Pois bem, já estudamos sobre os softwares, hardwares, sistema de informação e internet. No que tange esse último assunto, aprendemos em outras aulas que a internet possui grande importância como meio de comunicação, seja na vida pessoal ou comercial. Podemos fazer várias coisas utilizando a internet e as empresas estão utilizando os recursos dessa ferramenta cada vez mais. Vocês já ouviram falar em e-business e e-commerce? Se usarmos apenas a tradução literal, verá que a letra E vem de eletrônico, electronics em inglês. É o símbolo utilizado para representar várias atividades que são realizadas com o auxílio da internet. E e-business significa negócios. Então, e-business seria negócios na internet? A resposta seria mais ou menos essa, mas talvez ficasse um pouco confusa quando fôssemos tentar juntar e-commerce, que partindo desse mesmo princípio seria comércio na internet. Podemos dizer que o e-business é muito além do comércio na internet, pois abrange todas as etapas do negócio. Qual a diferença entre e-business e e-commerce? Definimos e-commerce como compra e venda por meios digitais. E-business, além de abranger e-commerce, compreende aplicativos de escritório, tanto internos como os de relacionamento externos, que compõem o motor da empresa moderna. Ou seja, o e-business, além das vendas pela internet, também inclui tudo o que move a empresa moderna, como relações com bancos, envios de documentos e contatos com fornecedores e clientes, envios de informações para o sistema do governo, como as declarações de imposto de renda, enfim, todo tipo de ação ou tarefa que utiliza a internet para enviar informações. Podemos então entender que o e-business realmente abrange todos os negócios que ocorrem na empresa. No mundo dos negócios na internet, existem várias siglas com as quais os profissionais devem estar familiarizados. Veremos algumas no próximo slide. B2B é a sigla utilizada para business to business, empresa para empresa. É a relação comercial entre duas empresas. Um exemplo é a compra e venda feita por atacado. O portal B2B deve oferecer todos os processos necessários para a transação entre empresas. A utilização de sistemas EDI faz parte do processo B2B. C2C é a sigla utilizada para negócios consumer to consumer, ou seja, consumidor para consumidor. É o comércio entre consumidores, sem que haja empresas envolvidas. Os leilões virtuais são grandes representantes dessa forma de comércio. B2C é a sigla utilizada para negócios entre a empresa e o consumidor. E este é o mais comum. É o tipo de comércio para uma loja virtual, onde o consumidor escolhe e adquire o produto sem precisar sair de casa e em diversas oportunidades com bom desconto no preço do produto. Não é necessário que as lojas online tenham presença física fora da internet, como é o caso do portal Submarine, que oferece uma grande variedade de produtos com boa referência de trabalho na internet. Já o B2G é a sigla utilizada para negócios entre empresas e governo. Business to Government. São as relações de negócios com o governo através das ferramentas da tecnologia da informação. Um bom exemplo já citado é a operação de emissões de notas fiscais eletrônicas. B2E é a sigla utilizada para negócios entre empresas e colaboradores. Business to Empower. Através de intranets, criam-se canais de relacionamentos, facilitando algumas atividades como controle de atividades, agendamento de previsão de férias, solicitações de materiais e outras atividades. Ok, pessoal? Compreendido essas relações envolvendo empresas, consumidores, colaboradores e governo? Em nossas aulas anteriores, vimos diversos tipos de sistemas. E nessa aula, iremos trabalhar com definições de alguns sistemas que também são utilizados na área de logística. É importante ressaltar, pessoal, que apresentamos algum desses sistemas e vale a pena sempre pesquisar sobre os diversos produtos existentes no mercado de softwares. Dessa forma, iremos falar um pouco sobre os seguintes sistemas. Planejamento das necessidades de distribuição, sistema de gerenciamento de transporte, sistema de gerenciamento de armazéns, sistema de informação geográfica e sistema de geoposicionamento. Quando nos referimos ao planejamento logístico, devemos pensar de forma global para entendermos o conceito. Por exemplo, os países, assim como as populações, não são igualmente produtivos. E, muitas vezes, certa região detém uma vantagem sobre as demais no que diz respeito a alguma especialidade. O sistema logístico competente permite que a distribuição dos produtos seja realizada da melhor forma possível, contemplando e explorando as riquezas locais, distribuindo os produtos de determinada região para as demais, podendo ser dentro ou até mesmo fora do país. Toda a estratégia de distribuição de qualquer tipo de mercadoria se dá ao custo da distribuição. Por essa razão, surgiram os sistemas MRP. A sigla MRP pode ser traduzida por Planejamento das Necessidades de Materiais. O papel do MRP é trabalhar com fluxo de materiais. Ele executa seus cálculos com base na combinação de pedidos firmes, contratados e pedidos futuros estimados. Todas as demais necessidades calculadas no processo MRP são dependentes da demanda. Pedidos firmes e contratados são os pedidos que já foram negociados e a execução é certa, possuem algum documento que comprova o negócio. Os pedidos futuros estimados são pedidos de clientes que sinalizaram interesse, porém, não foram formalizados e podem não acontecer. Assim, o MRP, como conhecemos hoje, se viabilizou com o surgimento do computador. O MRP utiliza softwares cada vez mais sofisticados. Alguns deles chegam a custar mais de um milhão de dólares. Já o sistema de gerenciamento de transporte, conhecido como TMS, são projetados para gerenciar métodos de transporte para a movimentação de produtos acabados ou semi-acabados. Esses meios de transporte consistem em transporte terrestre, aéreo, ferroviário ou aquaviário. Um TMS irá determinar o melhor caminho para o transporte. O sistema de gerenciamento de armazéns, conhecido pela sigla WMS, Waterhouse Management System, trabalha no gerenciamento através de sistemas informatizados. A administração dos estoques nas empresas tem recebido atenção especial, com o objetivo de redução de custos. Com o aumento da demanda, as empresas necessitam estabelecer mecanismos que auxiliam na gerência do armazenamento de suas matérias-primas, bem como dos seus produtos acabados. Alguns dos principais benefícios são funcionamento de administração de mão de obra em tempo real, planejamento, acompanhamento e funcionalidade de administração de mão de obra, controle de dispositivo de movimento de material, controle de equipamento de estocagem automatizado, disponibilidade de informação em tempo real, agilidade na separação dos pedidos, melhoria da ocupação do espaço. Já o Sistema de Informação Geográfica, o SIG, são softwares que fazem análise e manipulação de dados espaciais. Vejamos uma definição completa. Desde sua concepção inicial, mais simplista, e voltada para o projeto e construção de mapas, o SIG tem incorporado uma recente variedade de funções. Em especial, apresenta mecanismos sofisticados para manipulação e análise espacial de dados, permitindo uma visualização bem mais intuitiva dos dados do que a obtida através dos relatórios e gráficos convencionais. As áreas de utilização do Sistema de Informação Geográfica são cinco. A ocupação humana, uso da terra, uso de recursos naturais, meio ambiente e atividades econômicas. E, por fim, o Sistema de Geoposicionamento, também conhecido como Sistema de Posicionamento Global, o GPS, de acordo com o Johnson, página 1, 2005, tem como principal propósito prover sinais que permitam que qualquer usuário do planeta equipado com receptor GPS possa calcular corretamente e em tempo real sua posição geográfica, longitude, latitude e altitude. O padrão de uso para os usuários comuns, não militares, é o Sistema de Posicionamento Padrão. Está disponível para qualquer usuário no mundo em todas as condições climáticas e de forma contínua. Conseguiram compreender, pessoal? Como cada um desses sistemas podem contribuir em diversas áreas da empresa, desde a distribuição, passando pela armazenagem, até mesmo ajudando a se localizar nas rotas? Pois bem, pessoal, para finalizarmos a aula de hoje, aprofundaremos o nosso estudo a respeito do e-commerce. Vamos compreender a importância desse modelo de comércio. Bom, quando uma empresa resolve trabalhar com e-commerce, deve estar ciente dos desafios que virão. O e-commerce, ou comércio eletrônico, são atividades de compra e venda utilizando meios eletrônicos. É a realidade de toda a cadeia do valor dos processos de negócios no ambiente eletrônico por meio da aplicação intensa das tecnologias de comunicação e informação, atendendo aos objetivos do negócio. O e-commerce revolucionou o mundo do comércio em agilidade, opções, interações entre empresas e clientes. Muitas empresas sentem a necessidade de entrar no mercado eletrônico e outras acabam sendo forçadas pela concorrência. A empresa que entra no mundo e-commerce deve, primeiramente, pensar que sua empresa estará fazendo negócio com os consumidores de todos os lugares do mundo. Além disso, esses consumidores estarão comprando 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Independente do tipo de venda, se é tradicional ou no e-commerce, possui algumas características comuns quando se trata de um bom atendimento. O cliente sempre espera ser bem atendido, ou seja, ter um produto de qualidade, com bom preço e com entrega dentro do prazo estipulado. A diminuição em empresa que possui e-commerce merece uma atenção especial dos responsáveis. Ganhar a confiança e a fidelidade de seus clientes é um dos maiores desafios dessa modalidade, já que muitas pessoas ainda têm receio de realizar compras ou transações bancárias via internet. Um dos principais motivos são roubos de dados de cartão de crédito e até mesmo surpresas na hora de receber seus pedidos. Em alguns casos, os consumidores não recebem seus produtos conforme solicitado. Por isso, é sempre importante conhecer os sites e páginas onde está se realizando suas compras. Em contrapartida, pessoal, o e-commerce é atualmente um dos mais importantes fenômenos da internet em crescimento. O e-commerce permite que os consumidores realizem transações de bens e serviços eletronicamente, sem barreiras de tempo ou distância. O comércio eletrônico expandiu-se rapidamente nos últimos anos e prevê-se que continue expandindo com a mesma taxa de crescimento ou mesmo até que haja uma aceleração em seu crescimento. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula e hoje nós estudamos o seguinte roteiro. Nós estudamos o intercâmbio eletrônico de dados, apresentamos o conceito e os dois tipos de EDI, estudamos os softwares voltados para a integração da cadeia de suprimentos, falamos sobre logística no e-business, apresentamos os conceitos de e-business e e-commerce, além de apresentarmos os tipos de relacionamentos entre empresas, consumidores, colaboradores e governo, trabalhamos com definição de alguns sistemas que também são utilizados na área da logística e, por fim, falamos um pouco sobre a importância do e-commerce atualmente. Bom, pessoal, caso tenha alguma dúvida, poste em nosso fórum para que possamos saná-las antes das nossas avaliações e atividades avaliativas. Um grande abraço a todos e até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto